Agora é domingo à noite, gente, parece que levei uma chuva ali. Essas roupinhas aqui eu lavei no domingo mesmo. Aí aqui, ó, tô só com essa calça aqui, porque minhas calças estragam sempre aqui, ó. Eu fiquei só com uma de novo. Aí ela tem que secar pra eu colocar daqui a pouco de madrugada e sair pro serviço. Aí coloquei aqui debaixo do ventilador, certo? Aqui tem um vídeo que vocês vão assistir na segunda-feira de manhã. E tá relampiando ali de fora, mas ainda tem umas estrelas. Ó, viu? E tá truvejando também. Agora é domingo de noite. Nove e pouca da noite do domingo, ó. Será que é chuva? Ó o trovão. Vixe, né? Já vai deixando o like no vídeo, gente. Se inscrever no canal se você não for inscrito ou inscrito. Olha o trem, tá feio ali de fora, gente. Tchau. Tchau. E lógico, né, gente? Começou uma chuva, também pudera, né? Vou fechar aqui que senão fica perigoso. Tô saindo pro meu horário de almoço, que hoje eu tive que vir mais cedo, em dois horários. E daí foi aniversário da minha patroa no dia dois. E eu tô indo ali comprar um presente pra ela. Porque ela dá sempre um presente pra nós, né? Então nada como retribuir, né, gente? E daí ela dá um presente natal. E na sequência ela faz aniversário. É que ela faz aniversário no dia dois de janeiro. Hoje já é dia três, deixa eu ver. Três. Três ou quatro, sei lá. Aí vou ir ali comprar, que é uma orquídea. Vou ver se eu acho uma orquídea, porque ela também gosta de orquídea. Comprar a orquídea, entregar pra ela. E daí vou lá em casa, que eu tenho que devolver aqueles materiais. Que eu já falei lá com o povo. E vou lá na Rio Pes devolver os materiais, que sobrou. É isso, meu horário de almoço, gente. Na Bel Floricultura, gente. Já escolhi uma, já. Olha essa daqui. Cinquenta e cinco. Comprei uma orquídea mesmo, gente. Tem a rosinha aqui, ó. Cinquenta e cinco. Cinquenta. Esse aqui. E ali no Abel, gente, olha. Aqui de trás de mim, tá vendo? Aqui, gente, comprei essa daqui. Coloquei um cartãozinho ali dentro pra ela. E agora eu vou levar lá de moto, táxi. De moto, táxi, eu vou lá em casa buscar as coisas pra ir devolver. Que linda, né, gente? Ó, e ela é de uma cor diferente, tá vendo? Linda, né? Foi a minha patroa. Linda, né, gente? Já entreguei ali a orquídea, gente. Agora eu vou lá em casa. Passei ali, peguei uma acerola. Eu tinha passado, tinha visto outro pé, também já tinha pegado no outro pé que eu vi. Eu gosto de acerola. Cheguei em casa, já liguei pro rapaz do táxi que vai vir aqui buscar. E liguei lá na loja, falando que eu tô indo devolver essas coisas lá. Que daí eu vou pegar uma ver. Coloquei aqui uma camisa preta pra eu não sujar meu uniforme. Ave Maria. Quem é ser uma pessoa cansada, gente? Sujei ainda. Já coloquei ali, tô só esperando o táxi. Ele faz corrida também de carro. E vai me cobrar 30 reais pra devolver lá. Já coloquei aqui, ó. Cinco caixas sobrou. E aqui também as argamassas. Tô só esperando. Aí eu liguei lá e perguntei pra moça, né? Aí mandei uma foto. E ela falou assim, só caixa intacta que a gente pega pra troca. Ou se você quiser pegar o a ver, né? Eu falei assim, não. Como assim? Se fosse assim, então eu não deveria nem ter pegado. Porque essas caixas chegou tudo assim, desse jeito. Tudo estragado. As caixas chegou, sabe? Acho que é porque era da promoção. Mas enfim. Aí ela falou assim, que ia perguntar lá pro entregador o dia que tinha vindo aqui. Se as caixas estavam desse jeito mesmo, né? Eu falei assim, pode perguntar. É do cabelo pintado. Ele que levou lá em casa pra mim. Aí ela falou assim, não, pode trazer aqui. Aí por isso que eu tô indo levar. E eu tô indo levar, gente, pra pegar uma verpa quando eu precisar. Eu ir lá e comprar outras coisas. Não precisa de mais daqueles pisos aqui. Não precisa. Queridos. Eu tô em horário de almoço também, gente. Já vem aqui, gente. Já tô aqui. Pegando uma vera agora. Olha esse revestimento aqui, gente. Que bonito. Olha. Gostei, ó. Olha lá o revestimento. Olha lá. Deu tudo certo, gente. Agora já termina aqui o meu horário de almoço, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, gente. R$189,00. R$189,00 eu consegui em haver. Ok? Tá bom. Devolvi 10 metros daquele revestimento. E 5 caixas de argamassa, gente. Ó. Gostei. E olha isso aqui, gente. R$189,00. Os boletos eram de R$166,00. Imaginem, gente. Dá mais de um boleto de devolução. Nossa. Mas, enfim. Mas, pelo menos, eu consegui devolver. Né? Curtam esse vídeo pra mim. E se inscrevam no canal, se vocês não forem inscritos ou inscritos. Agora sim. Eu trouxe minha camiseta de uniforme pra cá. Eu vou trocar essa. E depois de noite eu vou embora. Mas amanhã, com certeza, tô nesse horário de novo. Eu acho. Não sei também. Então é isso, gente. Curte o vídeo e se inscreva no canal, se você não for inscrito ou inscrito. Olha o trem. Tá feio ali de fora, gente. Tá feio ali de fora, gente. É uma chovola que vem. É uma chovola que vem. É uma chovola que vem. A CIDADE NO BRASIL